Salve, salve galera do meu canal, Vigornaria começando mais um vídeo com vocês e galera, já estou instalado em João Pessoa, eu gostei demais do hotel não vi quase nada ainda, só vi o quarto, mas eu já achei o quarto sensacional a vista então, eu mostrei pra vocês um pedacinho no final do outro vídeo eu curti demais o quarto, eu vou mostrar pra vocês como é que é esse quarto aqui a gente tá de frente pra praia, tipo, atravessou a rua, a gente já tá na praia a praia é sensacional, eu quero ir lá conhecer também e a gente tá nesse hotel aqui, chama Hardman Praia olha aqui, é esse hotel que a gente tá ficando e eu gostei demais, vou fazer um tourzinho com vocês aqui pra vocês verem como é que é o quarto e tal a gente já colocou algumas coisas aqui como eu falei pra vocês, é uma viagem de agentes de viagem então eu tô dividindo o quarto com outra pessoa também então a gente meio que já deu uma mexida aqui mas o quarto ainda está arrumadinho, bonitinho, vou mostrar pra vocês eu vou deixar pra mostrar o banheiro depois porque o Sérgio que tá dividindo o quarto comigo ele já tá tomando uma ducha ali e olha o tamanho desse espelho deixa eu ver se eu consigo, olha isso é muito grande o espelho, ó e aqui a gente começa com o quarto, quer dizer aqui já é o quarto na verdade, mas tem duas camas que eu achei a cama show de bola muito confortável, cama espaçosa bem grande temos aqui um frigobar eles deixaram aqui uns docinhos de boas-vindas aqui pra gente temos dois armários aqui também dois armários aqui pra você guardar mala guardar alguma coisa televisãozinha mesa pra você trabalhar ou por algumas coisas que você queira perfume, essas coisas você pode colocar ali também abaixozinho e tal tem esse aqui também pra acender de noite pra você de leitura, né que eles falam lanterna de leitura e esse aqui é a parte do quarto onde tem as camas telefone, abajur, tudo mais e aqui é o armário eu achei esse armário um absurdo, galera porque mano, vou mostrar pra vocês olha o tamanho desse armário se liga é muito grande o armário olha cofre ali já deixei minhas coisas aqui guardadinhas no cantinho aqui, ó tem a luzinha ali também e aí vamos pra outra parte que essa parte é a que eu mais gostei, galera essa parte aqui sensacional imagine finzinho de tarde você quer só dar uma relaxadinha aqui eu achei que faltou aqui é uma cadeirinha de praia ou até mesmo uma rede imagina se tivesse uma rede com essa vista aqui olha isso nossa, tá um mormaço assim perfeito não tá aquele calor nossa, tá muito vento aqui será que peraí, deixa eu ir eu vou pro canto aqui, ó achei um canto estratégico onde o vento não bate muito ó, vou mostrar o banheiro pra vocês aqui que eu também achei bem grande olha o tamanho dessa pia pia grandona secadorzinho de cabelo tal espelho ali, janelinha privada e olha o tamanho desse box é muito grande ó, gigantão o banheiro também é muito grande curti vou dar um rodeio aqui pelo hotel pra mostrar pra vocês um pouco mais um quarto aprovadíssimo eu curti tudo gostei demais, demais, demais o tamanho, a estrutura bom, peguei a chave do quarto e peguei também um cartão de toalha esse cartão de toalha aqui geralmente usa pra quando você vai na piscina pra você não usar a mesma toalha do quarto então você pede uma toalha extra a gente vai sair bem cedo amanhã pra fazer o passeio então eu já vou pegar a toalha e deixar aqui aqui é o corredor ó, o corredor vai até lá no fundo pra cá também aqui tem a parte da escada quem quiser descer pela escada também mais um elevadorzinho, né e agora? SS o primeiro andar acho que é pro andar bom, aqui nessa parte aqui de baixo tá escrito ali que é pra eventos talvez aqui seja alguma coisa se quiser fazer uma confraternização que nem a gente veio com vários agentes acho que foram 20 ao todo se quiser fazer uma confraternização aqui e por uma mesa com aperitivos alguma comida alguma coisa então acho que aqui é uma parte de evento e se liga o tamanho dessa poltrona a poltrona é gigantesca hein muito grande essa poltrona que loucura aqui é uma outra sala de eventos que se transformou num negócio de criança aqui um tipo um parquinho um playground tem uns negócios aqui pra criança ficar brincando de recriação e pra cá eu acho que não tem mais nada pra cá já são os apartamentos aqui é a parte da recepção e se liga hein caramba bonita recepção olha as cadeiras que massa sofazão vários sofás nossa bem legal a recepção aqui bonita mesmo e ali fora temos a braba deixa eu ir pra lá porque tá tendo música vou sentar ali pra falar com vocês peraí senão a música vai me dar direitos autorrais ali tem as bikes que eu mostrei pra vocês ali tem as bikes lembra que eu falei que tem a ciclovia ali? então aqui o hotel ele disponibiliza essas bikes eu vou ver como é que funciona se tem que alugar se tem que pagar mas eu acho que é gratuito pelo que eu tava vendo ali é gratuito a bicicleta a gente só tem que agendar o horário que você quer e aí você pode pegar a bicicleta e dar um volante eu achei bem legal se eu vier eu vou fazer um passeio de bike falei com o pessoal ali da recepção pra ver como é que funciona a bike e não é gratuito como eu achei que fosse tem que pagar custa 31 reais pra duas horas então você aluga por duas horas paga 31 reais então esse é o valor aí pra pegar a bike então acho que vai pegar vamos ali ver a piscina que já é aqui na frente e eu não sei se tem salão de jogos também depois vou dar uma olhada e agora já tá fechado mas uma parte que eu gosto demais do hotel é a parte do café da manhã vocês aí deixa aí no comentário vocês curtem café da manhã de hotel? eu curto café da manhã de qualquer lugar em casa no hotel mas do hotel é doideira porque tem tanta variedade eu curto demais 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 aqui tem um bar você pode pedir as coisas aqui tomar aqui ou tomar lá dentro ou tomar aqui de frente pra piscina ó piscininha bacana também você tá maluco ó tamanho da piscina de frente pro mar ó o mar você tá maluco e aqui é a parte do estacionamento ó o meu quarto é aquele ali ó no terceiro andar eu estava bem ali agora há pouco bora dar um rolezinho gente estamos aqui vamos dar um rolezinho na praia ver o que tem aqui em volta uma aqui ali na frente vamos dar uma andada até lá na ponta porque daqui eu tô vendo o mar parece que ele é bem verde bem claro o vento aqui é forte ó o marzão aí ó o marzão bonitão já tá escurecendo aqui escurece muito rápido ó o nosso hotel é esse aqui ó aqui na orla eu tenho uma lei que não pode subir prédio alto tá ligado então os prédios são todos pequenos não vai dar pra ver muita coisa do mar não porque já tá ficando escuro também já é 20 para 6 já faz tempo que eu não corri o pé no marzão hein será que tá quente é não é clarinha não como a gente de longe parece que é clara lá vem lá vem lá vem lá vem nossa tá quentinha você tá maluco nossa que maravilha de água então maré sobe bastante a guia tá falando que a maré chega até onde tá as cadeiras ali ó vai até lá de noite a maré sobe muito agora vai ter um um eventozinho um evento não vai ser um jantar um jantar pro pessoal do hotel que eles vão conversar com a gente passar algumas informações sobre o hotel tá ventando eu não sei como vai ficar meu áudio tô gravando pelo microfone olha o tamanho dessa daqui é a maior que tem no hotel só que é maior que meu apartamento olha isso tamanho dessa cama banheiro é tamanho do meu bacana nossa eu curti essa suíte e se liga ganhamos até um presentinho aqui que a gente tava vindo a gente tava numa palestra aqui eles deram um presentinho pra gente castanha de caju um docinho uma cachaça também e cima é pasta de dente escova de dente tudo lá em casa então eu tive que comprar um kitzinho aqui mas ele tá com esse paradinho aqui ó e eu não consigo tirar de jeito nenhum vou vir aqui na recepção pra ver se os caras tem uma tesoura uma faca consegui abrir aqui tinha uma tesourinha já abri agora vou escovar os dentes partiu dormir que amanhã sete e meia da manhã já tem que tá de pé tomar do café pra já ir pro primeiro passeio bom dia bom dia bom dia sete horas da manhã vamos descer pra tomar aquele cafezinho da manhã maravilha café da manhã de hotel já falei né eu gosto demais vamos ver como é que é o café da manhã aqui do hotel vou gravar pra vocês lá então vou tomar um café e aí quando for dez pras oito a van da Luke vem buscar a gente pra gente fazer o passeio de hoje vai ser o dia inteiro que a gente vai fazer o passeio a gente vai tomar de frente pra praia né galera lá fora vamos ver como é que tá né aí ó vários bolinhos bolacha aos cactos nossa pega esses ó ó olô quanta coisa ovo cuscuz mungunzá ó tem batata doce yame salsicha olha frango mano eita que isso lasanha de pão velho que da hora os frios queijo presunto mel doce de leite e aqui é pra fazer torrar o pãozinho né aí leite em pó café descafeinado sucrilhos caraca é coisa pra caramba pra tomar café e lá do outro lado acho que é a tapioca tem a parte de tapioca tapioca salgada tapioca doce crepioca e omelete eu acho que eu vou começar pra uma tapioquinha hein eu falei caramba tô sentindo falta das frutas mano será que não tem frutas se liga eles tem uma geladeira que fica os iogurt banana leite e olha as frutinhas aqui ó eu ia tomar café lá fora mas o sol tá muito forte então não vai não vai rolar mas isso aqui ó de frente pro mar também comendo mamão aqui tô esperando a tapioca chegar na verdade eu pedi crepioca que vem com ovo hora de passeio galera estamos aqui na praia de Cambuinha aqui em João Pessoa a gente tá aqui no ponto de apoio que é um lugar onde o pessoal se arruma pra ir pra pro alto mar aqui né que a gente vai fazer o passeio de catamarã aqui a gente vai até a praia de areia vermelha porque a gente vai ficar lá até o meio dia né a gente vai passar o dia lá tomar banho de praia dar uma relaxada de boa conhecer lá um pouco e depois a gente volta pra cá o pessoal só tá aguardando ali liberar tem que esperar todo mundo chegar pra gente embarcar e aí fazer um passeio ó ia filmar a trajeta até aqui mas não deu porque não dá pra vir com o celular mas se liga é um pedacinho curto da areia até aqui pra entrar tipo chega no joelho suave a gente já tá aqui no catamarã logo logo a gente já vai zarpar ali é o ponto de apoio que eu falei que a gente tava e agora não sei onde a gente vai não é um quilômetro mar adentro aí chegamos cara é muito eu acho loucura isso que acontece uma natureza surreal galera se liga a gente tá simplesmente no meio do mar é no meio a gente andou um quilômetro adentro a gente tava lá lá que é o ponto de apoio que a gente tava esse aqui é o nosso bar a gente andou um quilômetro até aqui eu acho que não deu 20 minutos não sei eu não senti foi bem de boa bem rápido e aqui tem um banco de areia gigantesco no meio do mar essa parte pra cá onde eu tô é raso se liga tá praticamente no meu joelho e ali vai ficar mais raso ainda porque tem areia mas pra lá já é fundo que já é o alto mar mano é muito louco cara muito louco aí a gente vai ficar até meio dia aqui porque depois do meio dia o mar já começa a cobrir tudo isso aqui de areia aqui é o banco de areia onde a gente tá às vezes eles falaram que aqui tem acho que uns 2km de banco de areia mas às vezes fica um às vezes fica só meio meio metro tipo um banco de areia não tem os ciclos tem os horários tem a época mas é muito louco né que da hora parece um vento do barão parece, não parece? mas não é né Um abraço. 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 Um abraço.